O que é um solo de cor variegada? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fundações Sem Complicações. Você pode ter já visto isso numa soldagem SPT, numa soldagem Atrado. É um termo muito convencional que é utilizado quando a gente busca entender as camadas, as composições dos nossos solos. Muitas vezes a gente realmente encontra essa definição lá na soldagem. Principalmente na soldagem SPT, que é o tipo de soldagem mais convencional que nós temos aí na nossa engenharia de fundações. Bom, o que pode acontecer é que o solo pode apresentar cores distintas numa mesma amostra. Quando eu faço uma sondagem, eu vou coletando amostras de metro em metro. E aí, ao longo dessa minha metragem, ao longo dessa minha sondagem, eu posso encontrar numa mesma amostra uma cor variegada. que é uma cor distinta. Tenho, por exemplo, uma cor vermelha e branca. Eu tenho um amarelo, um vermelho. Eu tenho uma cor... Na minha amostra, a minha amostra de solo tem dois tipos de cores ou mais. Ali a gente descreve aquela cor como variegada. Claro que o tipo, a cor, a classificação dos solos é uma das informações mais importantes que a gente tem na nossa engenharia de fundações, porque é dela que vamos partir do princípio para entender o comportamento, a resistência, as capacidades de suporte do nosso solo. Legal? Espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui do canal Fundações Sem Obligações. Um grande beijo, um grande abraço, Fiquem com Deus e até a próxima.